Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Então meus amores, hoje é segunda-feira, dia 6 de abril e agora são 4, não, 3h53 da tarde, gente. E eu resolvi daí iniciar um vlogzinho pra vocês, tá bom? Fiquei uns diazinhos sumido, mas estou de volta. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já vão deixar o like de vocês aí, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Então, amores, o Arthur já acabou de acordar e eu tava aqui, editei um vídeo pra vocês, né? Fiquei sumida por uns dias, aí editei esse vídeo aqui pra vocês e agora eu comecei a gravar esse, tá bom? Hoje, gente, é um dia muito legal, muito especial, né, filho? Hoje é o aniversário do papai, né? E meu aniversário também. Aí a gente vai cantar parabéns pro papai mais tarde? É, eu não. É porque ele não entende, gente. Ele acha que bolo é só pra ele, tá entendendo? E meu marido foi trabalhar hoje, graças a Deus, né? Foi trabalhar hoje. Ele foi trabalhar agora à tarde. Eu tava rezando pra ele trabalhar, gente, porque... Hoje eu entrei em contato com uma moça que faz bolo. E aí eu pedi pra ela fazer um bolinho bem simples. Eu falei que eu queria o menor que tivesse, porque, gente, não vou fazer um bolo grande pra estragar, né? Então eu queria um bolo bem pequenininho, só pra eu, meu marido, a minha mãe, minha sogra, minha cunhada, tá bom? Só a gente aqui mesmo. Um bolinho pequenininho, né, filho? Eu quero um bolo da Patrícia e carne bem grandão. É, amor? É, bem grande pra eu comer. Lá no seu aniversário, a mamãe faz, tá bom? É... Eu tava planejando fazer uma festa bem legal no aniversário do Arthur em junho, né, gente? Eu preciso montar um bolo pra ele, mas você não deixa pra comer os bolos. A mamãe faz, viu? Só que aí, gente, vou montar esse negócio do vírus aí, eu não sei se em junho vai dar pra gente fazer isso, tá entendendo? Mas mesmo que não dê pra gente fazer uma festa pra convidar as pessoas, eu vou fazer um bolinho. Só um bolinho mesmo, porque eu não vou deixar passar em branco o aniversário dele. Eu vou fazer, sim, uma festinha da Patrícia do Canino pra ele, mesmo que seja só nós aqui. Né, filho? É. Então é isso, gente. Aí eu encomendei o bolo com a mulher. Eu vou comer o meu mestre. Uhum. Encomendei o bolo com a moça, e aí ela vai vir entregar mais tarde, tá bom? Assim que estiver pronta, ela vai entregar. E aí, gente, peraí, filho, só um minutinho. Aí a minha ideia é fazer o quê? Quando ela chegar, se o meu marido não tiver chegado ainda, eu vou levar o bolo lá pra casa da minha sogra e a vela. E aí ele vai, espera ele tomar o banho dele e tal, e aí eu peço pra elas acenderem a vela e virem, né? Pra gente cantar parabéns aqui, tá bom? E é isso. É, tô mal empolgada. E hoje minha mãe vai vir dormir aqui, tá bom, gente? Hoje é segunda-feira, ela vai vir dormir aqui. E vamos fazer uma jantinha. Como toda vez que ela vem pra cá, a gente faz, né, gente? Mas eu acho que hoje quem vai fazer a janta é meu irmão. Eu e ele. Eu acho que ele vai fazer o frango e eu vou fazer... Tá bom, filho. Acabei de fazer uma vitamina de banana pro meu amor, que ele adora, gente. Olha aqui, ele vai tomar tudo. Né, filho? É. Vou provar. Prova, pra as meninas verem. Gostoso! É, amor. Segura firme, filho, que é vidro. É. Peraí, deixa eu virar o copo pra você segurar. Vai, segura. Isso, segura firme, tá bom? Então, é isso, gente. O sobrinho do meu marido foi na padaria. Eu pedi pra ele trazer rosquinhas. Gente, eu amo essas rosquinhas aqui. Pra gente tomar o café da tarde. Minha mãe vai vir pra cá umas 5 e meia. Daqui a pouco, né? Daqui a uma hora e meia. Então, quando for umas 5 horas, eu vou fazer um cafezinho. Colocar essas rosquinhas no potinho pra gente tomar um cafezinho da tarde e tal. Mas, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou dar uma arrumada aqui na minha casa, né? Eu já fiz tudo hoje de manhã, só que sabe como que é, né, gente? Sempre tem coisa pra fazer em casa. Eu vou dar uma organizadinha aqui, ó. Passar um ponhinho aqui na bancada. Tá limpa, mas eu vou só passar um ponhinho com álcool, sabe? Pra manter. Vou levar isso aqui pra lavar ali. Ó, tirar o pó do rack. Que hoje eu não tirei pó do rack. Tirei ontem, mas hoje eu não tirei. Só mesmo não deu uma organizada. Então, eu vou fazer isso agora. Coloquei pausa ali no desenhinho do Arthur. E... Deixa eu ir aqui guardar isso aqui. Aí eu tenho que guardar... Tenho que guardar essa loucinha aqui que eu lavei. Lavar essa panela. Lavar isso aqui. Ó, gente. Vou montar aqui. Tem umas roupas ali no varal. Aqui no quarto está assim, gente. É uma zona. O Arthur acabou de acordar. Então, o Arthur é igual o pai dele. Ele bagunça a cama inteira. Tira a roupa de cama. Não sei como, mas tira. Então, eu vou organizar. Minha bolsa está ali porque eu dei o dinheiro para o menino ir na padaria. Ó, aí eu vou organizar tudo aqui. Vou organizar a caminha do Arthur lá em cima. Porque a gente está fazendo assim agora. Quando a minha mãe vem dormir aqui, ela está dormindo lá em cima na cama do Arthur. Mas a minha irmã fica melhor para todo mundo, sabe? Fica mais confortável para ela. Porque lá em cima, gente, é super confortável. E a minha mãe não gosta de dormir no escuro lá em cima. Tem uma luzinha, sabe? É super confortável. Então, vou deixar tudo organizadinho lá para elas. E aí o Arthur vai dormir com a gente hoje, tá bom? Então, é isso. Pretendo dar uma limpadinha no banheiro também. Porque todo dia eu estou limpando o banheiro, sabe? Por cima, assim. Ó o Arthur, gente. Já está acabando a vitamina. Nossa, filho. Que legal. Você gosta, né, de vitamina? Te amo. Não quer nem papo, gente. Então, é isso, amores. Vou parar de falar. Vou organizar aqui. Depois eu volto com tudo limpinho para mostrar para vocês. Meu marido acabou de chegar. Ai, meus planos não dão certo. Porque ele não vai mais trabalhar hoje. E aí a mulher do bolo vai chegar e ele vai acabar vendo. Ai, mas dá certo. Do mesmo jeito, né? Que importa a intenção. Amores, acabei de tomar aqui um banho. Coloquei esse macaquinhozinho aqui, ó. Releva isso aqui, tá, gente? É uma roupa que eu tirei do ar, ó. Aí eu coloquei esse macaquinhozinho. Lavei o cabelo. Ó. Eu gosto dele. Tá vendo? É... Tomei um banho, gente. Aproveitei para dar uma limpadinha aqui no banheiro, né? Todo dia eu gosto de lavar para manter, ó. Bem limpinho. Essa é a minha liga de cabelo. E é isso. Agora eu vou fazer um cafezinho para quando a minha mãe chegar a gente tomar café. E é isso. Tem umas coisinhas, umas louças ali para me guardar. E tem uma panela para me lavar. Então é isso. Amores, minha mãe, minha irmã, meu irmão, estão tudo aqui. O Arthur está ali brincando, mas a minha irmãzinha... Minha mãe está aqui, ó. Meu irmão está aqui, coloquei ele para fazer a janta. Fala oi aí, Anderson. Opa, oi, boa noite. Eu... É... Eu coloquei aqui o arroz no fogo, gente, ó. E a água do macarrão. E o meu irmão vai fazer o frango. Ele está aqui cortando os temperinhos. A gente vai fazer um frango cozido, tá entendendo? E o meu irmão vai fazer o frango cozido, tá entendendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.